E durma lá e eu, a minha avó, minha prima e a avó da minha prima vai em Bituba, eu acho. Ai, que lindo plano, mas você fica com o sabor, você é sempre tão bom. Vocês sabem que essa semana minha avó foi pro seu. E eu fiquei todos esses dias lembrando de tantas coisas lindas que eu vivi com a minha avó. Então, assim, vocês têm que aproveitar muito, abraçar muito, animar muito, cuidar muito, porque as avó são o melhor, tudo de bom. Alguém mais quer me contar alguma coisa? Ou podemos começar? Peraí, vamos esperar. Ô, prof, ô, prof, postou uma coisa. Tô aqui, né, que a gente tá aqui, né? Sabe onde, ali, ó, tem, dá pra ver que aqui, ó, tem uma mãozinha, né, bem ali, ó. Eu ia contar pra vocês. Gente, vocês já descobriram? Viram? A gente já, a gente, pra levantar a mão, a gente levanta aqui. Ótimo, deixa eu ver aqui. Eu vou levantar, eu vou levantar a minha mão. Levantei minha mão. Milha, e aí, a prof vê aqui na lista, vai estar sempre em ordem, não vai ter briga, porque tá ali anotado, né? É? É uma ferramenta... É a mãozinha, eu tô levantando aqui, ó, prof, velho. Minha mãozinha também tá levantada. Pronto. Fala, Maitê. Vamos começar a usar, então? Quem quer falar, levanta a mão aqui na mãozinha do ícone. Pronto. Pode ser? A Vera, agora tá o Vicente Quete, que é com a mãozinha levantada. Pode falar, Vicente. Eu, eu tô com fundo. Tá, depois que não, quando vocês terminam de falar, vocês abaixam a mão, tá bom? Então, eu vou fazer uma chamada rapidinha, só pra ver quem tá aqui, tá? Ainda continua chegando o Vicente. E depois nós começamos com a nossa aula, tá bom? Arthur tá aqui? Não. Então, um pouquinho, Maitê, deixa eu fazer a chamada. Arthur? Não. Benjamim? Não. Enso Borges? Não. Enso Rodrigues? Não. Gael? Não. Giovana? Sim. Giovana... Arthur tá aqui, prof. Arthur, que bom. Saudade de você, Arthur. também saudade da Xixi. E a? Não. Igor? Também não. Isabela? Não. Tauai, tá aqui. Tauai, tá aqui. Laís, não está. Presente, não. Laura, tá aqui. Laura Machado? Tá aqui. Presente. Muito bem. Laura Correia? Presente. Muito bem. Luísa? Não vem. Maite, tá aqui. Maite, tá aqui. Maria Luísa, tá aqui. Maia, não está. Miguel Rocha? Não está. Miguel Taline? Também não. A Raíssa, também não. Tomás, também não. O Vicente Chapur tá aqui. Muito bem, Vicente. Tô te vendo. O Vicente Prade, não. E o Vicente Ket, que tá aqui. Muito bem. Presunto. Presunto. Primeiro ano. Ket, nós vamos fazer oche? Vocês vão me ajudar a lembrar, vocês vão levantar a mãozinha no ícone, pra me ajudar a lembrar todos os assuntos, os trabalhos, os temas, os desenhos que nós fizemos durante o ano. Durante esse ano, nós fizemos muita coisa. Então, tem que me ajudar a lembrar. E deve ter havido algum trabalho, algum assunto, algum desenho, que vocês devem ter gostado muito de fazer, mais do que os outros. Certo? Então, cada um vai escolher qual foi esse assunto que gostou muito de trabalhar e vai fazer oche. Todo mundo entendeu? Ótimo. Agora, Vicente Ket, que vai falar. Eu gostei daquele que todo mundo gira daí, a cabeça daí, a primeira coisa que olha daí, a gente desenha. Eu sei, Vicente, que tu gostou. Esse foi bem divertido, né? Maitê? Foi o mesmo do que o Vicente. Foi que a gente girava. A composição surpresa. Vocês tiveram que se virar para desenhar o que viam. Muito bem. O que mais que vocês lembram que nós fizemos durante esse ano? Vamos à memória. Quero estar memória trabalhando. Nós começamos. Fala, Arthur. Depois, a Maria Luíça. Daquele que a gente ficava fazendo risco e adivinhava o que que era. Boa. Essa foi outra brincadeira, né? Maria Luíça? É o mesmo do Vicente. Cheque, a gente virava a cabeça e via que a gente tinha três e desenhava. Bom, se vocês querem, então depois a gente faz esse de novo. Laura, pode falar. Eu gostei mais daquele que a Maria Luíça falou, que mexe a cabeça e faz. Todo mundo gostou desse aí. A outra Laura, agora? Do Gato Xadrez. Bom, alguém que lembrou de alguma coisa que nós fizemos, o Gato Xadrez. Nós escutamos muitas histórias esse ano e muitas fábulas com animais. E vocês lembram que lá no começo do ano nós conversamos bastante sobre a linha? E todas as formas que pode ter a linha? Linhas curvas, linhas retas. Nós falamos também do ponto. Nós conhecemos uma história sobre o ponto e a linha. E depois nós trabalhamos com as figuras geométricas. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo. Certo? E por aí vai. Nós trabalhamos com lendas indígenas. Então, se algum de vocês quer fazer um desenho desses, pode fazer. A outra opção é um desenho livre. Porque hoje é o último dia de aula. Então, pode ser um desenho livre. E se não, a gente faz a brincadeira que vocês gostaram tanto de novo. Xixi, tu quer falar alguma coisa? Eu quero falar que eu gostei muito desse de fazer a marca. Ah, das texturas! Bem lembrado! Esse eu tinha esquecido. Nós trabalhamos bastante com texturas. Com os desenhos que ficam das coisas. Que cada superfície tem um desenho diferente. Muito legal! Olha todas essas coisas que nós fizemos esse ano, Maitê. Eu trouxe. Agora, Maitê, depois tudo, Vicente. É, como hoje é o último dia de aula... Sim. A gente pode pintar com tipo de cera? Claro! Todos os dias vocês podem pintar com tipo de cera. Tá bom. Vicente? Hoje não é o último dia. Tem a próxima aula. Na verdade, hoje é o último dia. Mas escutem só. Escutem que a prof vai falar. Hoje é o último dia. Mas, semana próxima vai ser semana de recuperação. Então, quem eu vou estar por aqui? Quem quiser vir desenhar com a prof, pode vir. A prof vai estar aqui. Mas, quem quiser começar as férias, pode começar. Então, eu vou deixar vocês livres, à vontade. Para vir se vocês estarem afim. E ficar mais um pouquinho comigo. E se não, vocês já podem começar as férias. Tá bom? Epa! Caiu todo mundo? Desligaram as câmeras? Ah, ele não desligou a câmera. Só o Vicente que me clicou na imagem. Agora tu voltou, mas é. Agora o Vicente tá aí. Prof, eu acho que tem que falar alguma coisa que a gente fez na aula e daí tem que desenhar? Sim, sim. Há uma coisa que você tenha gostado muito de fazer na aula de antes. Eu já, eu já sei, sabe? Sabe aquela historinha do sapo, prof? Sim. Que eles não tinham a montanha? Sim. Aquele. Então, vai fazer um desenho dessa história de novo? É do sapo sentando lá em cima. Apenas no seu. Muito legal essa história, né? Capeta esse sapo. E tu, Vicente? Todo mundo já sabe o que que vai desenhar? Sim. Porque eu quero fazer o jogo, tá? Tu quer fazer a brincadeira de olhar pra alguma coisa? Aham. Tá. Podemos fazer igual que outro dia, Vicente. Ou então a prof fica falando coisas e você vai desenhando. O que que tu prefere? Por mim, pode ser você. Então tá. Então, porque daí eu vou falar umas coisas diferentes que da outra vez. Tá bom? Tipo pra fazer uma festa. Oi? Tipo pra fazer uma festinha, igual a sua que você fez. Tá. Então tá. Então é assim. Pode falar, mãe. Pode desenhar desenho livre? Pode. Quem quiser fazer desenho livre, tá liberado. Quem fizer a brincadeira que eu vou fazer com Vicente, pode fazer a brincadeira que eu vou fazer com Vicente. E quem já tem um assunto que tenha gostado muito durante o ano, faz aquele assunto. Como, por exemplo, o kawaii que vai fazer a história do sapo. Tá bom? Prof, eu vou querer fazer aquela brincadeira mesmo que o Vicente quer de cardíaco, para dizer o que tem antes. Muito bom. Maria Luísa, então vamos fazer, só que um pouquinho diferente. Agora, em vez de cada um falar uma coisa, vai ser sempre a prof que vai falando. Tipo um desafio, tá? Os desafios que eu fazia na escola, lá no finalzinho, quando vocês terminavam as coisas. Muito bem. A primeira coisa que vocês vão desenhar, como tá pertinho, é uma árvore de Natal. Mas tem que ser rapidinho, porque daqui a pouco vem outro desenho, hein? Uma árvore de Natal. Do tamanho que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Tem muitas árvores de Natal diferentes. As duas Lauras, já sabem o que vão fazer? Sim? E o Arthur? Já sabe o que vai fazer? E o Vicente Chapur? Sim. Sim. Ótimo. E a Giovanna? O que você vai fazer? Tá pensando? Eu vou fazer a textura. Ótimo. O Vicente, tem um monte. Pode pegar moedas, pode pegar no chão, pode pegar em vários lugares. Na panela. Vê que tem coisas que tem texturas lá em casa, Giovanna. Maria Luisa e Vicente, terminaram? Não, não tô exatamente... Já pintei a árvore, tô pintando a estrela. Eu só falta... Só falta pintar. Tá, mas pintar, podem pintar tudo depois. Primeiro desenham e depois pintam, tá bom? Então, eu vou falar a próxima coisa. Pode ser que não tenha nada... É que eu... Eu... É que eu sempre pinto. Eu não desenho, eu só pinto direto. Mas depois pinta tudo. Depois pinta tudo junto, Vicente. Eu acho que vamos fazer diferente. Tá? Agora, vocês vão desenhar... Três galinhas. Eu vou fazer as galinhas cinzas. Tá bom. Maria Luisa, tá aí? Sim. Ouviu? Das três galinhas que tem que desenhar agora? Pode ser grande, pode ser pequena. A cor vocês pensam depois. Agora desenham e depois vocês pintam tudo junto. Já vou pensando o que vai ser a próxima coisa que eu vou pedir. Pronto, terminei. 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 Maria Luisa, terminou? Vamos. Eu vou falar a próxima coisa. A próxima coisa vai ser... O chapéu de mago. O chapéu de mago. De mágico. Mago. O chapéu de mago. Oi, deu? Tá. Maria Luísa, deu? A próxima coisa vai ser uma varinha mágica. Tá. Deu. Uma varinha mágica agora, Maria Luísa. Ajuda aqui. Mas como é que se pede, meu filho? Por favor. Caramba! Mas dá para o seu vinho. Caiu da alma. Mas caiu. Não, não. Tem minha varinha. Não. Tudo bem aqui. Tá. Agora, Vicente e Maria Luísa vão desenhar sete, sete pintinhos. O que é sete? Sete, um número. Qualquer número? Não, não, não. Escuta. Escuta a frase inteira. Sete pintinhos. É pintinhos? Sim. Quantos? Sete. Três? Sete. O que é sete? Sete. Sete. Agora, sete. Cinco mais dois. Sete. Sete. Sete pintinhos. Sete. Obrigado. Eu? Não. Não, por enquanto não. Não, por enquanto não. Não. Não, por enquanto 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 não. Deu? Ah, só falta um. Agora, vocês têm que desenhar um... Uma cabana. Uma cabana vai ser fácil. Uma cabana. Não. Não. Terminei a cabana. Maria Luísa termina a cabana. Maria Luísa, muito bem. Agora, vocês vão enfeitar essa cabana com luces coloridas de Natal. Oi? Vão enfeitar essa cabana com luces de Natal. Ah, luces. 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 Ah, tá. Luces. Luces. Ouviu, Vicente? Sim. Sim. Não. Não. Termina a luces. Luces. A Maria Luísa terminou. Muito bem, Maria Luísa. Rápido. A ver, agora, 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 vão desenhar um menino e uma menina. Um menino e uma menina. E uma menina. Da cor que vocês quiserem. Pode, por favor. Pelo seu collegio. Profitês, nem as luzes. Muito bem, então agora um menino e uma menina, Vicente. O que é o Fio que arrumou as cesturas e agora eu faço o que? Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. 25 flores. 25. 25. 25. Vão ter que contar bem contadinhas. Um. Estou curiosa para ver como está ficando esses desenhos. esses desenhos. . 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 Ô, prof, olha aqui o meu desenho. O sapo lá em cima e a copa. Eu vou bater uma foto, mãe Té. Peraí. Peraí. Tá bom. Que coisa mais linda. Olha esse vestido todo estampado com máscara combinando. E a prof, também de máscara combinando. Eu sou loira de cabelo longo. Que linda. Amém, Maité. Pai, eu vou querer esse desenho. Guarda pra mim, Maité. Sim. Então tá. O próximo ano você me dá, hein? Agora já guardei na foto. Amém. Tem mais que me mostrar o que tá passando. Posso mostrar como tá ficando? Pode. Tá vendo? Ainda não sentei. Tá vendo? Não tô vendo. Peraí, Laura, que eu vou aumentar a tela. Tem que voltar mais pertinho e deixar quietinho. Deixa um pouco mais perto. Ai, que lindo. Tem um guarda-rô. É o quarto de você? É uma casa? É um quarto? É uma casa que é grande. Que lindo, Laura. Vai ficar linda essa casa. Maité já pode abaixar, se quiser, meu bem. Que eu já tava cansada, meu amor. Meu amor, desculpa. Pensei de puxar tinha ouvido. Prof, terminei de fazer as flores. Terminei de fazer as flores? Aham. Então, deixa eu pensar agora o que vai ser. Calma, peraí. Um arco-íris. Um arco-íris. Arco-íris? Você sabe em quantas cores tem o arco-íris? Ótimo. Um arco-íris. Um arco-íris. Um arco-íris. Um arco-íris. Um arco-íris. Um arco-íris. Já terminei as flores. Agora, então... O que eu falei, Vicente? Para fazer um arco-íris. Um arco-íris. O arco-íris tem sete cores? Um arco-íris. 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 O que é isso? Na verdade, o amarelo, prof, assim eu já acabei. Só faltou o azul. Coloca a Alice em tudo. Sim, tá cansadinha com a mão, né? Prof, eu já terminei o arco-íris. Muito bem, então agora... Eu também. Então tá, agora então, a Maria Luíça vai falar uma coisa e o Vicente depois vai falar outra coisa. Pode ser algo nada a ver com nada. A ver, Maria Luíça. Pode ser... Olha por aí, olha por aí, que dia que pode vir. Uma coisa nada a ver, pode ser. Papai Noel? Papai Noel, muito bom. Isso é difícil, hein? Agora então... Papai Noel, Vicente. Já na aula passada eu já fiz o Papai Noel, eu já estressei agora nessa folha pequenininha, que não cabe quase nada agora. Ah, agora vai ser feito com bonequinha de Papai Noel. Miniatura, então. Mas só que pelo menos vai combinar com a árvore? Vai combinar. O chalé tá com o Cis de Natal também. Ah, você pode ir a esse aí. Ah, tu viu? Muito bom. Esse é pra colocar na porta. Que lindo! Eu vou desenhar que eu vou ser igual a ele. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vicente, já pensou o que vai ser a próxima coisa? Eu ainda não. Alguém tem um carro aqui em casa? Oi, Maitê. É que eu escutei um barulho de carneiro, uma uma vez já. Não, são os galos que moram aqui no morro. Ah! Hum, eles gritam o dia inteiro, Maitê. E agora tem pintinhos também. Já terminei meu papai Noel. Pintinho não tá me perguntando agora. Escutem. Pra você saber que esse... Esse que eu tô pintando é o meu segundo lápis azul. Sim, azul gasta muito. Porque ele vai acabar a ponta cada vez. Sim, o lápis azul é um dos que a gente mais susta. Quando eu compro tinta, também eu compro mais azul e mais branco. Porque o branco também a gente mistura bastante. E o azul é uma das minhas cores preferidas. Ô, Maria Luísa, eu posso escolher a coisa? Pode. Boa. Uma janela. Boa. Uma janela. Terminou, Giovana? Descobriu muitas texturas? Quer me mostrar? Quer me mostrar as texturas que você descobriu? Terminei a janela. Só um pouquinho, Maria Luísa. A ver. Também terminei a janela. Nossa, e saí de bolinhas. Me conta, aonde que você encontrou essas texturas, Giovana? Essa? Ah, essa é bem legal, tem bolinhas. É, eu fiz bem forte. Apareceu. As bolinhas. E aonde que estavam essas bolinhas? A mamãe vai se trazer. Aonde? Na mesa? Isso daqui, ó. Ah, mas na... Como é que chama isso aí? Escomadeira? Não, como é que chama? Escomadeira. Não sei. Escomadeira. Escomadeira. Ah, eu sabia. Nossa, essa ficou ótima. Imagina, Giovana, fazer o vestido de uma menina com essa textura. Ia ficar super legal. Você podia fazer uma folha cheia dessa bolinha, recortar o vestido e colar em cima de uma menina, por exemplo. O que mais que você achou? Eu sou meio... Ideias de coisas que a gente pode fazer com as texturas. Ô, Maria Luísa. Mãe. Que tal agora você faz pra mim? Boa. Fala, Maria Luísa, outra coisa. A imaginação da própria acabou. Alguém mais quer aproveitar pra me mostrar a desenha ou que faltam só cinco minutos pra terminar nossa aula? Aproveitem pra me mostrar agora com o tempo. Seis luzes. Hã? Seis luzes. Seis luzes. Seis luzes mais, Vicente. Prova, pra mim também desenhar. Também? Também. Tem que desenhar. O que tu fala também tem que desenhar. O Vicente também tem que desenhar o que ele faz. Primeiro ano, alguém quer me mostrar? O Vicente tá me mostrando. A Maitê quer. A Maitê já terminou só do desenho, olha. Ai, tem arco-íris pra completar esse dia lindo. Juntas, passeando, desenhando. Amém, Maitê. Obrigada. Você guarda pra mim, não esquece, hein? Sim, sim. Próximo ano, quando a gente se ver, você me dá. Pronto, combinado. Nossa, a Kawai tá trabalhando. Oi, Luna. Pode subir um pouquinho só? Desculpa. Porque eu tô dando aula. Tô nos cinco últimos minutinhos da aula. Se tu deixar ali pra mim, eu vou fazer a transferência pra ela, tá bom? Obrigada a ela, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Desculpa não sair, porque eu tô no finalzinho da aula. Obrigada, tá? A senhora dos gatos. Eu vou fazer essa aula. Oi? Ai, que linda. Ela pica muito? Como é que se diz? Sim. A Maria Luiza, por favor, das luzes. Ah, Dani, que cara. Que cara? Pica muito? Ô, Maria Luiza. Oi. Quantas luzes mesmo? Seis. Seis? Seis. Seis. Ah, tá. Sabe o que eu pensei que a gente pode fazer? Eu também já tem três luzes. Sabe o que eu... Agora, eu pensei a minha ideia pra gente? Eu pensei em grama. Fazer uma grama. Não faz nenhum sentido, mas é que eu vou fazendo uma grama. Grama? Aham. Ótimo. Eu falharia uma grama, sei lá, de outra cor. Pra colocar um pouco mais de emoção. Desde verde pode ser, sei lá. Rocha. Últimos dois minutinhos. Aproveitem pra me mostrar... Eu quero ver o desenho de a Maria Luiza e eu quero ver o desenho do Vicente antes de acabar a aula. Eu quero ver o desenho. Tô bem curiosa. Tô bem curiosa. Ô, Bruno, eu posso mostrar por enquanto como é que tá o meu desenho? Sim. Só deixa eu tirar o fundo. Sim. Maria Luiza, eu quero ver o teu também. Próxima, mas é uma grama roxa? Sim. Tá fazendo o desenho. Ô, Próxima, posso mostrar meu desenho? Por favor. Tô muito gostosa. Aqui, ó. Aqui, ó, meu desenho. A ver, afasta ele um pouquinho pra eu poder ver ele inteiro, Vicente. Tá pegando só um pedaço. Ai, quantas cores. Afasta um pouquinho da câmera. Ai, que lindo. Tá muito lindo. Tá cheio de cores. Tá uma alegria esse desenho. Que coisa mais linda, Vicente. Obrigada. Olha o Papai Noel. Olha essas galinhas. Essas flores. Ficou incrível. Guarda esse desenho. Tá, pra dar pra você. Ai, eu adoraria. Eu adoro pra você. Eu adoro pra você. Ai, então... Próximo. Não vai esquecer. Eu amei. Eu gostei muito. É, eu trocando, Próximo. Maria Luíza, quero ver. Tá batendo o final. Próximo, mas eu sou de cima. Mas não importa. Me mostra assim, sem pintar. Depois tu guarda pra mim e o próximo ano me dá também. Tá. A ver. A ver, a ver, a ver. Ô, Pelo... Ai, Maria Luíza, quantas flores. Esse aí pintado vai ficar. Olha as galinhas e os pintinhos. Que amor. Ai, eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ficar pintado, Maria Luíza. Tá muito legal. Alguém mais quer me mostrar antes de terminar? Ô, Pronto. Ô, Pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.